Força Posição 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 Relativo 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 Charme 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça do mar do mar do mar do mar grávida 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 jarro 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 valioso 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 transmissão 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 força Força. Posição. Posição. Relativo. Relativo. Charme. Charme. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Do mar. Do mar. Grávida. Grávida. Jarro. Jarro. Valioso. Valioso. Transmissão. Transmissão. Estabelecer. 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 Salgado. 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 Linha. 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 Suspiro. 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 Deslizar. 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 Responder. 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 Estéreo. 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 Estéreo Mensagem 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Arma de Fogo 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 Estabelecer Estabelecer Salgado Salgado Linha Linha Suspiro Suspiro Deslizar Deslizar Responder Responder Estéreo Estéreo Mensagem Mensagem Para trás Para trás Arma de fogo Arma de fogo Torta 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 Propósito 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 Cachorro 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 Balão 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 Membro 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 Fris 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 Ferir Sério 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 Amostra 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 Estado 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 Trigo 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 Torta Torta Propósito Propósito Cachorro Cachorro Balão Membro 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 Ferir Ferir Sério 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 Qualidade 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 Visita 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 Realmente 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 Permanecer 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 Postar 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 Surpreender 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 Marinheiro 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 Louco 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 Reserva Amizade 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 Qualidade Qualidade Visita Visita Realmente Realmente Permanecer Permanecer Postar Postar Surpreender Surpreender Marinheiro Marinheiro Louco Louco Reserva Reserva Amizade Amizade Avançar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Grujeto Grujeta Grujeta Emerg K A regra 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 Selvagem 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 Poluir-se 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 Separado 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 Superfície 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 Projeto 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 Parlamento 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 Avançar Avançar Esboço Projeto Esboço Projeto Grujeta Grujeta Regra 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 Selvagem 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 Poluir-se 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 Separado 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 Superfície 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 Dobra 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 Enigma 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 Siena 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 Luvã 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 Tuença 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 Calma 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 Mascarar 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 Princesa Conte 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 Nenhum 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 Dobra Dobra Enigma 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 Siena 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 Luvã 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 Doença 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 Princesa Princesa Conteúdo 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 Tentativa 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 Amedrontar 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 Indicar 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 É balha É balha É balha É balha Passeio 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 Solteiro 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 D D D D D Consciente 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 Molhado 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 Inferior 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 Tentativa Tentativa Amedrontar Amedrontar Indicar Abelha 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 Passeio Passeio Solteiro 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 D D Consciente Consciente Molhado 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 Inferior 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 Engenheiro 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 Unir 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 Lembrar 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 A não ser aqui A não ser aqui A não ser aqui A não ser aqui Capacete 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 Bastante 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 Formiga 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 Relação 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 Dispositivo 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 Completo 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 Engenheiro 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 Unir Unir Lembrar 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 A não ser que A não ser que A não ser que Capacete Capacete Bastante 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 Formiga 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 Relação Relação Dispositivo 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 Completo 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Aceita 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 Frase 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 Definitivamente 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 Latido 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 Genético 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu E E E E Rutaíro 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 Energia 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 Não mais Não mais Aceita Aceita Frase Frase Definitivamente Definitivamente Latido Latido Genético Genético Arranha-seu 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 I I Rutaíro 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 Energia 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 Brilho 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 Preço 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 Concentrado 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 Nós 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 Prisão 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 arremesso 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 véspera 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 partida 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 presente 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 sorriso 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 brilho Brilho Preço Preço Concentrado Concentrado Nós Nós Prisão Prisão Arremesso Arremesso Vêspera Vêspera Partida Partida Presente Presente Sorriso Sorriso Explosão 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 Pombo 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 Esmagaço 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 Péle 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 Hospedeiro 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 Despacho 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 Despecho Você 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 Fraco 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 Justa 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 Joalharia 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 Explosão Explosão Pombo Pombo Esmagas Esmagas Péle Péle Hospedeiro Hospedeiro Despacho Despacho Você 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 Fraco Fraco Justa 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 Joalharia 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 Plação 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 Quiloroso 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 Golpe Eleição 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Olavo 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 Limite 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 Maravilha 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 Agência 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 Trimestre 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 Plação Plação Quiloroso 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 Golpe 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 Eleição 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 Jardim da Infância 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 Maravilha Agência Agência Trimestre Trimestre Intentar 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 Livrum 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 Reciclar 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Susto 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 Reclamar 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 Rápido 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 Braço 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 Traço Intentar Intentar Livro Livro Reciclar Reciclar Um negócio Um negócio Susto Susto Reclamar Reclamar Rápido Rápido Braço Braço Pérez Pérez Traço Traço Imaginação 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 Submarino 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 Piedade 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 Advertir 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 Crescimento 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 Osso 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 Grito 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 Pot 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 Turista Turista Brilhante 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 Imaginação 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 Submarino 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 Piedade 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 Advertir 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 Crescimento 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 Grito 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 Piedade Pot Pot Turista 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 Brilhante 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 Bünd inté Aparte fue Afiado 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 Macaco Mecaco Sangue 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 Transiunte Orgão 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 Órgão Esboço 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 Pecote 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 Morte 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 Colecção 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 Experimentar 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 Afiado Afiado Macaco Macaco Sangue 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 Transiunte Transiunte Órgão Órgão Esboço 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 Plena Plena Pecote Plena Opa Desboço Plena Woman Plena Palma Corecção Coleção Experimentar Experimentar Balanço 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 Poluição 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 Diferente 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 Assim 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 Tela 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 Vista 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 Superação 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 Câmara 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 Prova 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Balanço Balanço Poluição Poluição Diferente Diferente Assim Tela Tela Vista Vista Suparação Suparação Câmara Câmara Prova Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Frequência 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 Borda 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 Diretor 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 Vela 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 Liga 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 Humor 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 Equipamento 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 Esfarrapado 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 Marinho 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 Frequência Frequência Borda Borda Diretor Diretor Vela Vela Lida Lida Humor Humor Equipamento Equipamento Corrigir Corrigir Esfarrapado Esfarrapado Marinho Marinho Perto 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 Toro 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 Conchão 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 Comchão Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Trancar 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 Oficina 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 Bastão 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 Quanto 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 Rã 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 Concha 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 Perto Perto Touro Touro Concha 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 Deslógico Trancar 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 Oficina Oficina Bastão 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 Conto 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 Rã Rã Concha 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 Atenção 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 Pequeno Pequeno Assustador 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 Fábula 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 Metade 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 Colocar 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 Sobre 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 Massa 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 Negligência 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 Atenção Atenção Dor Dor Pequeno Pequeno Assustador Assustador Fábula 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 sobre massa massa negligência negligência a a a a a a a c c c c c c c clima c c c c c c c c Todos Engenharia 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 Tópon 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 Falta 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 posso 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 recibo 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 nomear 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 a a c c clima clima todos todos engenharia 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 topo topo falta 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 posso posso recebo 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 nomear 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 hora 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 dvi kaj dvi kaj dvi kaj Dedicar devidamente 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 arranjo 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 cabelo 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 chuveiro 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 ferro 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 salto 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 dificuldade 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 nuvem 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 hora 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 debicar debicar devidamente devidamente arranjo 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 cabelo 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 chuveiro 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 ferro ferro salto 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 dificuldade 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 nuvem 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 discar 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 morto 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 multidão 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 interpretar mal interpretar mal interpretar mal interpretar mal interpretar mal interpretar mal arma 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 Honestidade 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 Vidro 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 Nascimento 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 Piloto 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 Bem-sucedido 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 Discar Discar Morto Morto Multidão Multidão Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Arma Arma Honestidade Honestidade Vidro 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 Nascimento Nascimento Piloto Piloto Bem-sucedido Bem-sucedido Romance 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 Caverna 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 Desenso 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 Guia 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 Duque Basquetebol 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 Faculdade FACULDAD 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 PÚBLICUM 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 FUTUADOR 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 MARIZO 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 ORDENAR 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 ROMANCE ROMANCE CAVERNA CAVERNA DESAJO DESAJO GUIA GUIA BASKETBOL 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 FACULDAD 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 PÚBLICO 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 FUTUADOR 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 MARIZO MARIZO ORDENAR Ordenar A T A T A T A T Aranha 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 Cajado 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 Suavemente 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 Golf 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 Ovelha 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 Casamento 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Lixo 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 Grama 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 A T A T Aranha 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 Ovelha Ovelha Casamento Casamento Nave espacial Nave espacial Lixo Lixo Grama Grama Atraente 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 Vida 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 Entirar 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 Aldaia 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 Kupa 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 Isto Isto Aceitar 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 Característica 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 Nós 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 E Nós Atención 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 Enterrar Aldeia Aldeia Culpa Culpa Isto Isto Aceitar Aceitar Característica Característica Gerente Gerente Nós Nós Cooperação 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 Tempestade 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 Para 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 Continente 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 Cheiro 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 Função 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 Aventura 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 Polgar 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 Tudo 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 Clientes 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 Cooperação Cooperação Tempestade Tempestade Para Para Continente 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 Cheiro Cheiro Função Função Aventura Aventura Polgar Polgar Tudo Tudo Clientes 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 Roda 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 Expedição 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 Herói 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 Confundir 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 Parceiro 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 Erros 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 Uma Do 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 Graduado 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 Roda Roda Expedição Expedição Herói Herói Confundir 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 Parceiro Parceiro Arroz Arroz Alvorcer 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 Uma Uma Do Do Graduado 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 Em 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 Agora 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 Galão 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 Cantares 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 Desenvolvimento 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 Aro 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 Interromper 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 Ego 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 Precisar 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 Fabricante 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 Em 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 Agora 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 Galão Galão Coö Cantares Cantares Aro Desenvolvimento Desenvolvimento Aro Aro Interromper Interromper Eco Eco Precisar Precisar Fabricante Fabricante Desempenho 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 Pia 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 Sentar Reunir 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 Lobo Refeição 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 Idioma Idioma Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Arquiteto 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 Desempenho Desempenho Pia Pia Sentar Sentar Reunir Reunir Lobo Lobo Refeição 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 Idioma 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 Em direção a Em direção a Mais velho Mais velho Mais velho Arquiteto 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 Favor Abuso 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 Evita Evita Fada 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 Círculo Círculo Oriental 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 Estalar 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 Curioso 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 Passatempo 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 Acima 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 Favor Favor Abuso Abuso Evita Evita Fada Fada Círculo Círculo Oriental Oriental Estalar 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 Curioso Curioso Passatempo Passatempo Acima Acima Destruir-se 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 Poeta 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 Sombrio 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 Geneticamente 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 Importam 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 Desenhar 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 Helicóptero 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 Juntos JUNTOS RESTAURANTE DESTRUIR-SE POETA SOMBRIO GENETICAMENTE GENETICAMENTE IMPORTAM IMPORTAM DESENHAR DESENHAR MÊS MÊS HELICOPTRO HELICOPTRO JUNTOS JUNTOS RESTAURANTE RESTAURANTE PASTORS 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 CONTEMPLAR 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 Placa, 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 Palácio, 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 Palácio. Aferir, 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 Silencioso, Silencioso, Silencioso. Cidadão, Cidadão, Cidadão. Cidadão, Profundo, 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 Profundo. Campanha, 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 Pastor, Pastor, Contemplar. Contemplar, Planeta, Planeta, Placa, Placa, Palácio, Palácio. Referir, 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 Silencioso, 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 Cidadão, Cidadão, Profundo. Profundo, Profundo. Campanha, Campanha, Campanha. Rescrever, 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 Rescrever. Corrida, Corrida, Corrida. Corrida, Sofra, 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 Sofra. Sucesso, 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 Leão, 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 Leão. Resposta, 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 Metron, 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 Metron. Metrô Educavo 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 Deixei 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 Sensato 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 Reescrever Corrida Corrida Sofra Sofra Sucesso Sucesso Leão Leão Resposta Resposta Metrô 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 Educado Educado Deixei Deixei Sensato 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 Também 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 Também. Tradicional. 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 Geleia. 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 Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Droga. 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 É futuro. É futuro. É futuro. É futuro. É futuro. Condição. 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 Céu Lua. Céu Lua. Céu Lua. Céu Lua. Interruptor. 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 Nem. 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 Também. Também. Tradicional. Tradicional. Geleia. Geleia. Descanse em paz. Descanse em paz. Dois. Droga. 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 The future. The future. Condição. Condição. Céu Lua. Célula Interruptor Interruptor Nem Nem Negativo 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 Folha 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 Sexo 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 Trabalhos 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 Resgatar 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 Opinião 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 Urgente 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 Mostro 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 Convite 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 No Convite 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 Sexo Trabalhos Trabalhos Resgatar Resgatar Rude Rude Opinião Opinião Urgente Urgente Monstro Monstro Convite Convite Embrulho 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 Mosca 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 Assistência 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 Representar 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 o o o o bif 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 terra 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 que 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 pensar 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 padronizar 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 Mosca Assistência Assistência Representar Representar Ou Ou Bife Terra Terra Que Que Pensar Pensar Padronizar Padronizar Microfone 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 Engraçado 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 Habilidade 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 Exatamente. Favorito. 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 Científico Oxigênio 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 Falha 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 Esperança 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 Microfone Microfone Engraçado Engraçado Habilidade Habilidade Cópia de Cópia de Exatamente Exatamente Favorito Favorito Científico Científico Oxigênio 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 Falha 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 Esperança Esperança Extrond P P Medicum 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Prigo 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 Compartilhar 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 Lixo 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 Carimbo 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 Capítulo 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 Faço 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 Estrondo Estrondo Pé Pé Médico Médico Verde do Pé Verde do Pé Perigo Perigo Compartilhar Compartilhar Lixo 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 Carimbo 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 Capítulo 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 Faço 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 Ilha 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 Respirar 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 Poder 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 Onça 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 Relógio 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 Mudança 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 Automóvel 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 Instantáneo Instantâneo 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 Laço 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 Levantar 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 Ilha Ilha Respirar Poder 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 Mudança Mudança Automóvel Automóvel Instantâneo Instantâneo Laço Laço Levantar 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 Necessário 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 Libra 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 Unicum 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 Tópico 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 Apoio Suporte Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio 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 Robô Comprimido Prejuízo Presen Presen Necessário Necessário Libra Libra Único Único Tópico Tópico Apoio Suporte Apoio Suporte Quero 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 Robô Robô Comprimido 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 Prejuízo Prejuízo Orgulho 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 Ficar de pé 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 Criança 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 Ano 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 Mundo 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 MISERÁVEL 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 EXPLORAR 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 SUCAR 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 DISCORDAR 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 RECITAR 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 ORGULHO ORGULHO FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ CRIANÇA ANO 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 MUNDO 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 MISERÁVEL 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 Chocar Chocar Discordar Discordar Recitar Recitar